A Advocacia-Geral da União, a AGU, obteve liminar que garante a livre circulação e o atendimento de passageiros nos terminais de embarque e proximidades dos aeroportos durante o feriado de carnaval. A decisão impede que os sindicatos de aeronautas e de aeroviários que iniciaram manifestações na manhã desta quarta-feira realizem piquetes ou outros atos que possam prejudicar o fluxo de passageiros. De acordo com a AGU, a medida não busca interferir no direito de greve, mas garantir a manutenção da ordem dentro dos aeroportos.